Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a Rede Conecta de televisão estreia programa novo na chamada, eu falei, estrearíamos hoje e estamos aqui, TV Conecta, programa novo, Conecta Esportes, um comentário esportivo para você, representando o que nós tivemos no mundo esportivo na segunda-feira, prospectando também um meio de semana e até o final de semana posterior, também com muita informação do esporte, estarei ao lado de Ederaldo Poi às segundas-feiras e girando comentaristas da nossa região para que possamos falar muito a respeito do futebol, não só do Brasil, no exterior e também no mundo. Ederaldo Poi, seja bem-vindo, muito boa noite, amigo. Boa noite, boa noite, Guina, boa noite, Arthur Eugênio que está por aqui, nosso querido presidente da SEISP, da Bras, também diretor do futebol interior e principalmente a nossa audiência. Guina, passaram-se alguns anos, né? Verdade. Na última vez que estivemos juntos fazendo programas de esportes e estamos juntos novamente. Muita coisa aconteceu nesse período, mas o importante é que estamos juntos novamente. Isso é muito bom e vamos falar para a minha cidade, que é Araras, e também para essa nossa região, que é muito importante no cenário de futebol no Brasil. Sem dúvida nenhuma, e como não podia faltar a presença do diretor-presidente do futebol anterior, Arthur Eugênio Matias, como você mesmo já deu as honras, né? Desculpa. Presidente. Desculpa. É, dando a Bras, também da SEISP, e é uma pessoa que entende muito de bola, tem uma memória gigantesca. Se eu perguntar para ele qual é a escalação do Guarani de 1978... Se eu perguntar também da portuguesa, que faz muito tempo que não está no cenário esportivo, ele vai lembrar. Seja bem-vindo, Arthur Eugênio. É um prazer, uma satisfação imensa. Depois de muito tempo, como o Ederaldo Poi mesmo disse. Muito obrigado, Guina Pai, Ederaldo Poi. Uma satisfação muito grande fazer um programa voltado para o interior de São Paulo. Nós vamos valorizar o esporte no interior de São Paulo, a TV Conecta, a Rede Conecta, também com as emissoras de rádio, abrangendo praticamente todo o interior de São Paulo. E nós vamos debater o futebol de uma maneira geral. Vamos debater também o esporte, falando do Velo Clube, do Rio Claro, da Internacional de Limeira, do Independente, que vem na Série B Paulista, o 15 de Piracicaba, da Lemense. Vamos valorizar muito o conteúdo esportivo no interior do estado de São Paulo, com debatedores de primeira linha, não só valorizando o debate esportivo, como também a prática do desporto. Teremos outros debatedores, o Nando Lopes, o Edinho Campos, o Roger Williams, todos os cronistas de primeira linha que estarão desfilando aqui pelo Conecta Esporte, junto com o futebol interior, sempre nas noites de segunda-feira. E a segunda-feira, para o debate esportivo, é o principal dia da semana. Porque na segunda-feira você tem o rescaldo da rodada e muitas informações polêmicas e de bastidores. Nós vamos, por exemplo, hoje, debater vários treinadores que caíram aqui na região, em Leme, a Lemense, que dispensou o técnico Oliveira e que já anunciou, alô você de Leme, Fael Júnior, é o novo treinador do Lemense, que tenta se recuperar no valorizadíssimo Campeonato Paulista da 2. Eu tenho certeza que a Rede Conecta de televisão, TV Conecta, passa, a partir de hoje, a prestar um serviço de muita valia para quem gosta do futebol e do esporte de uma maneira geral. Com certeza, Arthur. Deixa eu mandar um grande abraço, também agradecer ao José Luiz Junqueira, diretor e presidente da Rede Conecta e também do grupo São Leopoldo Mandic. Se não fosse por acreditar no nosso trabalho e também na parceria que tem com o futebol interior, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui. Então, um grande abraço a ele, um grande abraço a Edith, também a diretora de jornalismo aqui da TV Conecta, ao pessoal, aos câmeras, ao Pierre, que é o diretor de imagem, que também faz a função do diretor de imagem, que também é uma das principais pessoas aqui que comanda a TV, a Rede Conecta. Então, muito obrigado, um abraço a todos, aos profissionais que trabalham por trás das câmeras. Se não fosse por eles, nós não estaremos aqui. E eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a Rede Conecta está nos dando, que a TV Conecta está nos dando, de trazer essa informação, de trazer o esporte de uma maneira muito mais eclética, de uma maneira muito mais tranquila, em um debate 100% voltado ao nosso futebol, ao nosso interiorzão do futebol brasileiro, principalmente aqui em São Paulo. Vamos abrir falando de Supercopa do Brasil? Até porque, Guilherme, nenhum estado tem um interior tão forte no futebol como o estado de São Paulo. Por exemplo, teremos agora a Série B brasileira, que é a segunda competição mais importante no Brasil, com várias equipes do interior de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. O futebol do interior de São Paulo é mais forte do que qualquer outro estado. Você, pegando o interior de São Paulo, pega, por exemplo, a média de público nos jogos do interior, é superior ao Campeonato Carioca, por exemplo. Concordo com você. Inclusive, alguns treinadores que aqui estão no Brasil, os treinadores estrangeiros, e que tiveram a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo, já disseram que muitos desses campeonatos, não só o A1, mas o A2, a Série A3 também, que é muito forte, são até melhores em termos técnicos do que muitos campeonatos do exterior. Isso próprio, treinadores que estão aqui, treinadores que trabalham, que trabalharam em UEFA Champions League e que hoje estão no Brasil. E isso também, e esse resultado de futebol forte do interior paulista também, graças à Federação Paulista de Futebol, que hoje ela tem um papel muito importante junto aos clubes do interior. Verdade. Antes a federação era muito voltada para clubes da capital. A Federação Paulista, ela voltou a apoiar o interior de São Paulo. Exato. Nós pegamos o boom da Federação Paulista com o saudoso doutor Eduardo Fará, que fez com que o interior de São Paulo fosse muito valorizado. Verdade. Você vai lembrar das cotas dos jogadores que ele trazia para os jogadores. Fazia shows nos estádios. Fazia show nos estádios. Quem fez com duplas do momento. Quem fez tudo isso foi Eduardo Fará, depois houve a volta da elitização do futebol de São Paulo com o Marco Paulo Del Nero e agora o Reinaldo Carneiro Bastos está retomando e incentivando o futebol de São Paulo e eu não tenho dúvida. Eu assisti quase todos os jogos da A2 nesse final de semana. Cara, eu garanto que o campeonato paulista da A2, que é a segunda divisão, é melhor do que qualquer estadual do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Incluindo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É verdade. Concordo com você. Vamos abrir falando. No sábado nós tivemos aí a final da Supercopa do Brasil, envolvendo o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil. E olha que partida, hein? Botou um pouquinho mais de responsabilidade, que depois nós vamos falar nos times que jogaram a série A1 ontem do paulista. Então bota na tela então os gols de ontem, enquanto nós vamos comentando. Aliás, que jogaço no sábado. Muitos acreditavam que o Flamengo, por ter uma equipe muito mais qualificada, isso falando-se em termos de quantidade, não em qualidade. Mas o que nós vimos foi justamente o contrário. O Palmeiras vem numa dinâmica, numa qualidade e mantendo o de bola. Você tem razão, o Flamengo entrou como favorito. Entrou como favorito. Entrou como favorito. Mas o que se mostrou... Aliás, nós estávamos comentando, eu e o Póia, a gente não pauta ninguém aqui, a gente sabe disso e todo mundo sabe que a gente não pauta ninguém aqui, não. A gente falava sobre isso. Porque está dando sorte o estado de Palmeiras também, Póia. Pelo amor... O cara chuta do meio da rua, a bola bate no bumbum do outro e acaba entrando. Eu acho que é isso, Guilherme, isso é confiança. Eu também acho. Isso é trabalho que o Abel Ferreira está fazendo com esse time desde quando chegou. O Palmeiras perdeu o Scarpa, perdeu o Danilo. Todo mundo começou a falar, ah, eu quero ver o Palmeiras para não viver. Mas tem reposição. Não, mas então... Mas ele, Arthur, ele sabe pegar essa peça de reposição e colocar no lugar de quem sai. E eu tive que jogar do mesmo jeito. E a intensidade do Palmeiras. O Palmeiras joga numa intensidade que ele cansa o adversário. Pode ver. A intensidade de jogo do Palmeiras, nos 90 minutos, é um negócio incrível. 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 O Flamengo, eu acho que entrou como favorito por conta dele. E o Palmeiras entrou preparado para a final. Aliás, o senhor, como um bom corintiano... Quem joga o corintiano? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Comenta-se, né? O senhor torceu contra o português ou para o Palmeiras? Não, eu fiquei neutro, eu fiquei neutro. Que situação difícil para o corintiano, né? Não, eu fiquei neutro, eu estava indo para Campinas. Ah, você ficou neutro. No horário do jogo, que eu estava indo para trabalhar lá em Campinas, fazer jogo, fazer jogo do Guarani. Então eu fui curtindo o 15 Piracicap, estava jogando no mesmo horário. Curtia a ponte e um pouquinho do 15. Não, se pudessem os dois perder, melhor. Mas com o resultado, eu gostei por conta do treinador do Flamengo. O Vitor Pereira. Parabéns. Certamente o meu disseram. Eu também, o meu também. O meu também. Mas o meu sentimento, na hora que eu vi o placar final, foi que bom. Sim. Que bom. E disseram que a sogra dele voltou a ficar doente. Ah, ficou boa agora? Não, não, não. Ah, não, agora, mas agora adoeceu de novo? Começou a passar mal de novo. Ah, começou a passar mal de novo. Entendi. Porque o que ele fez com o Corinthians, com o corintiano, não se faz. Agora, eu só quero, esse dia eu quero estar na Arena, lá na Neoquímica, o dia que ele vier jogar, para saber o que o torcedor corintiano vai fazer com ele. A diretoria do Flamengo tem que entender. Música do Luiz Ayrão, hein? Se ela faz com ele, vai fazer comigo. É. É bom ficar esperto, é bom ficar esperto. Isso é verdade, isso é verdade. Esse treinador do Flamengo, ou ele vai encaixar resultados, ele vai começar a ser muito criticado, muito alvejado, de uma maneira geral, pela falta de caráter que ele teve com o Corinthians. Se ele não ganhar, o que é muito difícil, o Carioca já está com a coisa boa. Olha, eu acompanhei ontem Fluminense e Botafogo. Também, também, a vitória do Botafogo. O Botafogo está arrumadinho. Está arrumadinho, tem Dexter lá, que é um cara que tem a bala na gula, como a gente diz. É o dono da empresa. E continuamos. É a empresa, né? Nós continuamos mostrando a conquista do Palmeiras. É, merecido. É, fugimos um pouco do assunto, mas eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar o jogo. Sim. Pela postura dentro de campo. O Palmeiras saiu ganhando, tomou empate, foi para cima. E, como eu disse, a intensidade do Palmeiras, ele é muito forte. E foi um jogo aberto também, né? Uma final, assim, 4x3, é um negócio fora do comum, né? Mas é um resultado atípico, né? Já sendo a luzinha aí de Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, São Paulo, que esses dois é o que vai mandar no Campeonato Brasileiro. Ah, eu não sei não, acho que é devido a competições. Por isso que o futebol é maravilhoso. Esse ano vai ser diferente. Ah, eu não acredito não. O futebol é o único esporte que o mais fraco tem condição de jogar com igualdade e com o mais forte até mesmo. Mas é uma competição longa. O brasileiro começa agora. Você tem Libertadores de América, você tem Copa do Brasil. Mas o segundo time dos dois aí, do Flamengo e do Palmeiras, é melhor do que o do Corinthians, do que o São Paulo. Ah, eu sou obrigado a discordar do senhor. Ah, eu não. Não, sou obrigado a discordar do senhor. Cara, a gente é corinthiano, a gente confia, mas... Ah, o senhor assumiu agora que é corinthiano? Não, você falou pra todo mundo, agora não tem mais jeito. A gente que é corinthiano. Agora tem mais jeito. A gente tem que entender, não é fácil isso não, porque faz isso demora pouco tempo. Já tem dois anos que o Palmeiras ganha tudo. É fácil isso. O Palmeiras é diferente. O Palmeiras vem numa... O Flamengo junto, disputa, só eles disputam na verdade. Eu acho que comete erros bobos, né? A troca de treinador estava tão bem. Pra que fazer isso? Com o Dorival. Com o Dorival. Pra que fazer isso com o Dorival? O time jogando bem, muito bem. Ele recuperou o time. Recuperou o time. E olha, não vai muito longe com o português, não. E você sabe que praga de corinthiano, quando pega, eu vou falar pra você, é difícil depois. Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos entrar já na Série A2, a principal competição aqui. Uma das principais aqui da nossa região. Rio Claro ontem, no sábado, melhor dizendo, venceu o Lemense por 3 a 0. Era o resultado esse que fez com que o treinador do Lemense caísse. Oliveira, foi subido. Isso. E hoje nós temos já o Fael Júnior como treinador. Como essa ciranda de treinadores, né? Na semana passada, na quinta-feira, o Fael Júnior foi dispensado da Matonense. E hoje ele já assume o Lemense. A Matonense hoje anunciou Luiz Carlos Martins. Eu assisti a esse jogo, Pói e Guina Paiva, o Rio Claro foi muito bem no jogo. Sim. O Rio Claro, em momento algum da partida, teve dificuldade. Muito, pelo contrário, ele teve facilidade em furar a defesa do Lemense. Foi um jogo fácil. O Rio Claro foi achando o gol a qualquer momento. Foi 3 a 0 a partida, mas poderia ter sido até um placar mais elástico a favor do Rio Claro. Os dois times de Rio Claro estão bem. Tanto o Rio Claro como o Velo Clube. O Rio Claro fez 3 a 0. Daqui a pouco nós vamos falar do Velo. Mas parabéns para o Rio Claro, parabéns pela ótima performance da equipe azul e branca de Rio Claro. Muito bom o jogo. Jogo interessante. Você que está acompanhando a nossa programação, está vendo os melhores momentos, muito bem o time do Rio Claro. O Rio Claro vai brigar, vai ficar entre os oito primeiros do Campeonato Paulista da 2. Lembrando que o Campeonato Paulista da 2, são 15 jogos iniciais, turno único e os oito primeiros se classificam para o mata-mata, primeiro, oitavo, segundo, sétimo e vai afunilando. É o que dá emoção na disputa, eu também. Mas é perigoso, hein? Eu digo perigoso para aquelas equipes que terminam em primeiro. Não tem a menor dúvida. Que terminam em primeiro. É, é lá. Não, não, não. É perigoso. Não, eu digo perigo. Não, é perigo, perigo é perigo sempre, né? A emoção tem, que é mata-mata. O que o general do POI está falando, tem todo o significado. É um outro campeonato, é uma outra competição. Você vai lembrar quando o São Caetano subiu há dois, três anos atrás, o São Caetano ficou em oitavo. Eu acho que foi o oeste, que ficou em primeiro. E o São Caetano eliminou o oeste. É verdade. Vamos à primeira parada aqui do Conecto Esportes. Logo após as mensagens comerciais, termos de volta comentando um pouco mais sobre Série A2 e também Série A1 do Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Conecto Esportes aqui na rede Conecta de televisão. Antes de nós voltarmos no assunto Série A2, Poi, notícia importante do União? Pois é, eu estive conversando com o Beloto, Antônio Carlos Beloto, gerente de futebol do União São João. Sim. E a respeito do União São João, União que não disputou a Copinha no ano passado, inclusive teve Copinha em Araras, e o União São João, consequentemente, disputou a Bezinha do Paulista no ano passado. Esse ano não jogou a Copinha, Araras não foi Série e, consequentemente, o União também não disputou. O Beloto me passou que a intenção é jogar as categorias sub-15 e 17 do Paulista, que foram muito bem no ano passado. Foram muito bem, muito bem. Inclusive, eu acho que a sub-15 chegou até a semifinal. Sim. Eu acho que foi tirada pelo São Paulo. Disputar o Paulista Cup, que é uma competição nova que eu confesso. A competição de jovens. De jovens, é. E dia 7 de fevereiro, ou seja, a semana que vem, a próxima semana. Agora peça o Conselho Arbitral da Bezinha. E até lá o União São João espera definir se disputa ou não a competição. Eu espero, porque um clube da importância do União São João é muito importante, não só para a cidade de Araras, mas como para o futebol paulista e brasileiro de uma maneira geral. E um fato importante, esse ano será o último ano que nós teremos apenas a Série B. A partir de 2024, nós teremos A1, A2 e A3. E voltará o fraccionamento na B, com as duas divisões, a B1 e a B2, já a partir do próximo ano. Caso a União São João não volte esse ano, se ele retornar nos próximos anos... Ele vai para a B2. Ele volta para a B2, que seria a quinta divisão. É uma pena, porque o ano passado, quando a União voltou a disputar a Bezinha, houve uma empolgação da cidade, de torcida também. Sem dúvida. Não foi bem na competição, mas valeu a pena, deu aquela mexida, até por consequência da Copa São Paulo, que tinha acontecido também na cidade, mas eu acho importante. E mais um bom trabalho da federação, porque ela coloca em atividade quantos jogadores? Montando uma divisão a mais. E deve-se criar algumas regras. Eu sou do tempo que o interior de São Paulo tinha divisão intermediária e depois tinha divisões que estimulava com que cidade pequena tivesse time de futebol. E eu sou favorável a isso. Você não precisa ter uma equipe profissional pagando valores astronômicos. Mas eu entendo que o futebol profissional, ele movimenta a cidade de todas as formas, inclusive o turismo, a economia. O futebol é um fato gerador do turismo. Não tem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Voltando à Série A2, outro time de Rio Claro. Nós tivemos a vitória do Velo Clube sobre o Monte Azul. Por um ação a gente vai ver o gol agora também, para que a gente possa analisar um pouquinho. Aliás, o Velo Clube venceu o Monte Azul em Monte Azul e já no vestiário, o técnico do Monte Azul, o Tuca, Tuca Guimarães, foi dispensado pelo Monte Azul. Alguns torcedores do Velo criticaram a postura do Velo. Inclusive, o senhor Nando Lopes. O Nando criticou? O Nando, como você está cornetendo? O Nando, que será um dos nossos debatedores nas noites de segunda-feira. Mas eu gostei da postura do Velo Clube. Você tem que entender o seguinte. O Velo Clube jogou no campo do adversário, 10 horas da manhã, no interiorzão aqui de São Paulo. E olha que jogar em Monte Azul não é fácil não, hein? Está muito calor. Horário ruim. E eu gostei da postura do Velo Clube Rio Clarense. E vejo, como disse no bloco anterior, os dois times de Rio Claro, tanto o Velo como o Rio Clarense, em condições de brigar pelo acesso esse ano no Campeonato Paulista. Então, Nando, vai lá no Facebook e corrija o texto que você colocou lá sobre o Velo, né? Ui, vamos botar uma puxada de orelha, né, Nando? O Nando está muito ácido, velho. Tá. O torcedor que não é corneta não tem graça, né? É verdade. O Nando é engraçado. Outro jogo da rodada, nós tivemos a vitória do Lida, Lider, Ponte Preta, em cima do Taubaté por 2 a 1. Vamos colocar na tela também, comentário sobre esse jogo. E o Jefferson gol de novo. De novo, de novo. Jefferson, hein? Você teve oportunidade de trabalhar nesse jogo? Não, não, não trabalhou. Não trabalhou? Eu sou o Guarani, o Alberto César. Olha que golzão, olha que golzão. Mas ele, esse 9 que veio da Itapirense, está com tudo, hein? Cinco gols. E você percebe que é um gol de qualidade. Dá um posicionamento. É gol de cabeça, é gol de direita, de esquerda. Ele é artilheiro, é o 9 mesmo. É uma horária. Eu tenho assistido muito o jogo e eu gosto de ver jogo. Gosto. E eu gosto mais do estadual do que da competição nacional. Não tem hoje, no Brasil, nenhum time jogando como a Ponte Preta. Você vai falar, pô, mas a divisão é uma divisão diferente, é uma segunda divisão. O nível técnico dos adversários é um nível inferior. Tudo bem. Mas a Ponte está jogando muito bem. Ela está fazendo o que se esperava dela. Me surpreende. Me surpreende com o condicionamento físico de primeira linha. A Ponte Preta começa o jogo num ritmo e termina o jogo no mesmo ritmo. Agora eu vou colocar os dois em um pouquinho em saia curta. E esse time para o Campeonato Brasileiro da Série B. É outra competição. É outra competição. Tá, mas seguindo aquilo que você está me contando e comentando para o pessoal de casa, se foi bem nessa competição, mantém-se todo mundo. Pode não ir bem num campeonato muito mais difícil do que Série B. Tá, tem que contratar, mas e aí? Contrata, manda todo mundo embora e contrata, contrata três quartos. A Ponte Preta não tem que contratar. Ela tem que moldar o elenco à competição que vai disputar. E eu vejo o presidente da Ponte, Marcos Eberlim, e o treinador Hélio dos Anjos, ambos capacitados para ter esse desenho. Mas então, a contratação que eu digo, são peças para repor posições que, numa Série B, podem comprometer. Os zagueiros mesmo da Ponte, eu já não acho que numa Série B comprometem. Então, é essa a análise que tem que ser feita. É isso, é essa a análise que tem que ser feita. Não tem que ser feita, não. Não, não é isso, não. Porque é o que a Ponte vinha fazendo nos últimos três, quatro anos. Contrataque, eu digo, são peças. Vocês lembram muito bem disso. A Ponte mandava o time todo do Paulista embora e trazia um outro time. E aí, no Campeonato Brasileiro, patinava na Série B. E o Hélio dos Anjos, ele tem uma vantagem, além de quase 40 anos de bola, um bom treinador, sempre montou bons times e sempre foi muito bem o Hélio. Então, ele usa muita base. Ele não tem medo de usar jogador, não. Se você pegar os dois volantes da Ponte, o Amaral e o Leonardo, o ano passado a Ponte, mal no Brasileiro, ele pegou os dois e estava precisando de jogador e botou os dois meninos. São destaques da Ponte. Eu não sei até que ponto a Ponte Preta vai segurar o Leonardo. O Vasco está com uma investida forte em cima do Leonardo, que é o melhor jogador da Ponte. Junto com o Elvis, são os dois melhores jogadores da Ponte Preta. E a torcida da Ponte começou a responder. Quase 8 mil pessoas sábado no Moisés no Carelli. E o Taubaté vinha bem na competição e fez um bom jogo. E a Ponte Preta com 100% de aproveitamento. Só os 8 que estariam classificados hoje, Ponte Preta é líder com 15, a Portuguesa Santista com 10, Primavera também com 10, Velo 9, Juventus 9, Rio Claro 9, Rio Claro 7, Novo Horizontino 7 e Noroeste, 6 pontos seriam classificados. E o Lemense está ali, na briga, está com 6 pontos também, 15 de Piracicaba também com 6. Aliás, decepção, na minha opinião, 15 de Piracicaba. Diretoria do 15 de Piracicaba, campanha do 15 é muito abaixo do que se esperava. Nós estamos falando aqui também para a cidade de Piracicaba, pela TV Conecta. Eu acho que o nosso treinador Kleber Gaúcho já foi legal, campeão da Copa Paulista, mas a equipe não encaixou. Eu mudaria o treinador se eu fosse dirigente do 15 de Piracicaba, até porque nós já estamos com 5 jogos. Já tivemos 1 terço do campeonato. Presta atenção, da fase classificatória. Se a diretoria do 15 não acordar, o 15 não fica entre os 8. Concordo com você. Deixa eu mandar um grande beijo, um grande abraço para a Rosemary Gomes, né? A nossa telespectadora, a Cida, e hoje na estreia está toda empolgada para assistir, está lá assistindo em Nimeira. Deixa eu mandar também um grande beijo. A esposa hoje está fazendo aniversário, rapaz. Olha só, o programa de estreia. A esposa hoje em loco. Por isso que nós escolhemos essa data. Sem dúvida nenhuma, dia 30. Então, um grande beijo que o Papai do Céu dê muita saúde e muitas alegrias também. E paciência, né? Não, por que paciência? Se a senhora quer dizer alguma coisa com relação a isso? Ah, bom. Só para dizer. Campeonato Paulista Série A1. Daqui a pouquinho a gente entra também em grandes jogos. Aliás, o grande jogo da... Eu acho que não pode deixar você subir na escada também. Não pode deixar você subir na escada. Aliás, ela jogou a escada fora. Jogou a escada fora. Já dei a dica, né? Que tem que fazer, né? Mas já arrumamos outra já. Quem tem que subir na escada, né? Ela. Tá. Santos e Ferroviária. Aliás, o torcedor do Santos conversava com três torcedores do Santos no final de semana. Estão preocupados por o que vai vir aí no Campeonato Brasileiro. Eles não estão... Eu acho que o torcedor do Santos também deveria ficar preocupado com o Campeonato Paulista. Porque é o quarto ano que o Santos fica numa situação muito difícil. Bate na trave de cair até agora. E seria maravilhoso, né? Com todo respeito ao torcedor santista, seria maravilhoso o Santos cair e disputar uma a dois, né? Imagina o ano que vem o Campeonato Paulista dar a dois com o Santos. Seria uma delícia. Do ponto de vista de você valorizar a competição e mostrar que no estado de São Paulo o regulamento é cumprido, seria muito bacana. Como o São Paulo. O São Paulo disputou uma a dois. Havia uma nomenclatura diferente, mas o São Paulo, com Pablo Forlan de treinador, foi rebaixado no início dos anos 1990. É, e o torcedor desinformado coloca o estampo uma faixa assim lá no Manubi. Nós nunca caímos. Na verdade, porque não conhece a história, né? No brasileiro. No brasileiro. É, mas em qualquer lugar. Caiu, caiu. É do mesmo jeito. Dá pra perceber que esse time do Santos requer qualidade técnica. E a Ferroviária nesse jogo, saiu o técnico Elano. E foi bem. E foi bem. O Elano que ano passado estava na Inter de Limeira no Campeonato Paulista. E já havia dirigido a Ferroviária. Já havia dirigido a Ferroviária também. E dá pra perceber que o Santos está precisando de treinador, porque o time vive de soteudo. Eu até achei que conseguiria se consertar aí nesse início de campeonato. Mas pelo que eu estou vendo, vai ser difícil, hein? Também acho que viver só de soteudo é complicado, hein? Só vive do baixinho, cara. O time vive. Não dá. Um time igual o Santos não pode viver de um jogador apenas. Defesa horrível. Horrível. A defesa do Santos não só ela é ruim, como em cima do que o Poi falou. Ela é mal posicionada. Mal posicionada. Até com os dois volantes. Os dois volantes estão mal escalados. Eles estão no posicionamento errado dentro do campo. O Dair veio, pelo trabalho que fez no Internacional, Fluminense. Mas isso há quanto tempo atrás. Estava no Oriente Médio. E lembrando o seguinte, quem que é o grande executivo de futebol? Quem que é o manager do Santos? Paulo Roberto Falcão. Paulo Roberto Falcão. Depois que ele parou de jogar, ele só deu certo como comentarista. Só, só. Como treinador ele não foi bem em lugar nenhum. Verdade. No Internacional, no Bahia, no Esporte Recife. Na seleção. Na seleção brasileira. Pior ainda. E agora, como executivo de futebol, ele é chique, perfumado, elegante. Mas isso aí não ganha jogo. Não adianta. Isso aí não ganha jogo. Não adianta. Aliás, a torcida já está pegando no pé de alguns jogadores. Até o do Soteudo, né? Não assistiu esse jogo agora, o anterior a esse. Na Vila também. É, foi na Vila o jogo. E dois jogadores, inclusive uma cria da casa também, um menino muito bom jogador. Torcida pegando no pé, xingando, hostilizando os jogadores do Santos. O pessoal está perdendo a paciência já. A gente entende o torcedor, mas o torcedor tem que ir devagar com esses meninos também. Também acho. Que culpa tem, né? Até o final do programa eu vou tentar lembrar o Grito de Guerra, mas eu assisti esse jogo e o Grito de Guerra da torcida do Santos ao fundo era... Absurdo, né? Era assim, ou no amor ou na dor. Era mais ou menos isso. Vamos a mais um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. Não saia daí, é rapidinho. De volta nesse terceiro bloco aqui do Conecta Esportes, da Rede Conecta de Televisão. Antes de nós entrarmos nos finalmentes, né, seu pai? Vamos falar um pouquinho. Quem não tem o canal aberto para nos assistir, pode nos acompanhar através do Facebook. Então está aí na tela para você e todo o Brasil comentar e acessar também facebook.com.tv.conecta.br. Isso para quem tem Facebook. Quem não tem Facebook, mas também quiser acompanhar, é através do YouTube. Então você que perdeu alguns dos nossos programas também pode participar através do YouTube. youtube.com.tv.com.br.tv.conecta oficial. Você acaba assistindo o nosso programa de onde você estiver. Mais do que isso, né? Você que está chegando agora para assistir o programa, não pegou o início do nosso debate, pode entrar tanto no Facebook como no YouTube, nos canais que estão aparecendo aqui para você, que você vai acompanhar essa programação e outras programações da TV Conecta. Até porque você, semana que vem, por exemplo, você não está numa cidade da abrangência do nosso sinal, você pode assistir no celular em qualquer lugar do mundo. E a partir da semana que vem também nós estaremos disponibilizando um número de celular para que você possa conversar conosco, mandar opinião, mandar abraço, enfim, participar dando sugestões também da nossa programação. Botafogo e Guarani, um jogaço também, acompanhei esse jogo e tive a oportunidade de ver. torcendo bastante para o Guarani, mas infelizmente acabou não dando para o Bungle. Um clássico do interior? Um clássico do interior. E eu acompanhei também o Ederaldo Põe, acho que você é um pé frio, hein, Põe? Sobrou, sabia que ia sobrar você. Eu não jogo, né? Eu sabia, sabia que ia sobrar você. Você é um pé frio. Eu aqui só falo que eu sou pé frio. Mas o Guarani fez de tudo para não ganhar, para perder, né? Fez de tudo para perder. O Botafogo fez os seus primeiros gols, né? Os dois primeiros, acabou o jogo ali. Não jogou mais nada o Botafogo. Ah, e outra coisa, né? O Guarani fez uma força para perder. O Botafogo chegou no segundo gol e ele se acomodou com o resultado. Parou, parou. E o Guarani sem força para buscar o resultado. Foi exatamente isso. E o gol que o Gênison perde esse gol? O zagueirão deu de presente para ele. Ah, não pode, né, cara? Ô, louco, não pode, né? A gente estava debatendo. Estava 0 a 0 aí. A gente estava debatendo. Não, Arthur, olha isso. Olha a canelada do zagueirão. Sozinho. Olha o zagueirão. Sozinho. Escolhe o canto e sai para a alegria. Eu vou dizer uma coisa para você. Se é o Alberto César que está narrando esse jogo aí, é gol do Guarani. Ô, louco, cornetou. Você foi pé frio. Não, não, cornetou. Você foi pé frio. Não, não, cornetou. Depois dessa. Mas só para o seu governo, eu fiz ponte preta passada e ganhei o jogo. Por isso mesmo. Ah, então, por isso. O senhor é pé frio para o Guarani. Com o Guarani? É, lógico. Vai falando isso. Mas agora... Não entra depois, cara. Meu Deus do céu. Não entra no brinco depois. Estou eu caindo de novo. Agora, falando sério, enquanto que passamos os melhores momentos de Guarani e Botafogo, eu assisti vários jogos e no bloco anterior a gente estava discutindo A2. Eu vi jogos da A2 melhor do que esse jogo do Guarani contra o Botafogo. Foi o Federal do Pói que narrou essa partida, falou. O Botafogo fez dois gols e parou o jogo. Parou o jogo. Parou o jogo. Acabou o jogo. E o Guarani sem força, o Guarani sem vontade de buscar o resultado. A hora que o Neilton entrou, que eu acho que ele já devia começar jogando. E eu não sei por que ele não começa jogando. Se ele está para jogar 20 minutos, 15 minutos. Ah, que joga e já não começa. Porque ele joga os primeiros. É lógico. Desci do jogo e depois sai. O cara tem qualidade, é diferente. O cara falava, o forno no segundo tempo é absurdo. Aí ele começou a colocar uma fumacinha ali para aparecer com o Guarani. E depois acabou tomando o terceiro. Mas o Botafogo não fez nada para ganhar o jogo de 3 a 2. Outro clássico da região, a Inter de Limeira em casa, venceu o Ituano por 1 a 0. E segue, né, os primeiros três pontos da Inter de Limeira. Estava ali rondando a zona ali da degola com essa vitória. Deu uma afundada no Ituano e deu uma respirada um pouquinho. Mas é aquilo que a gente comenta. É tipo de jogo jogando em casa que você tem que ganhar. Aquele jogo com o São Bernardo, que todo mundo falava que é o São Bernardo. O campeonato da Inter do Ituano é esse aí, né? Exatamente. Não contra os grandes, é esse aí. É desde que você tem que tirar três pontos. Isso, é esse aí. Só uma correção, a Inter já teve uma vitória, que foi uma grande surpresa. Ah, é verdade. Depois da Internacional ter correto no Mal. Contra o Mirassol, em Mirassol. Verdade, correto, correto. Que foi uma surpresa, mas eu acredito na reação. Eu me equipe a primeira vitória em casa. Ah, isso, em casa. Mas eu acredito na recuperação da Internacional de Limeira. Se o campeonato terminasse hoje, o Ituano seria rebaixado. Seriam rebaixados hoje, o Ituano e Portuguesa. Alguns outros times, como o Guarani, estão na mesma situação, mesmo número de pontos, mas nos critérios de desempate, a Portuguesa acabaria sendo rebaixada. Mas teremos muitas novidades. Sem dúvida. O campeonato é muito curto. Eu lembro, há dois anos atrás, a Ponte Preta estava sendo rebaixada. De repente, ela classificou. Classificou. Chegou na última rodada, ela classificou. Então, é um campeonato com poucos jogos e que um empate, um gol, um gol. O saldo de um gol pode definir a classificação, até mesmo o rebaixamento. É verdade. E o grande jogo, até porque nós tivemos um dia antes, o jogaço entre Flamengo e Palmeiras na final da Supercopa. E a pressão ficou para os dois clubes que fariam esse clássico também no domingo. E não decepcionou. Porque olha que jogo. O Corinthians venceu quebrando um tabu, um longo tabu, né? Que já praticamente quase que seis anos. Mais seis anos. É. Quebrou um longo tabu. Gostei da postura. Aliás, time Cascudo. A gente fala, é, não contratou ninguém, a torcida está preocupada, não sei o quê. Mas eu acho que é, muitas vezes, a manutenção dos mesmos jogadores. Isso faz com que o time ganhe corpo. E o que está jogando, o tal do Renato Augusto, é brincadeira. Contra o Guaraní, ele já foi o melhor jogador em campo. Durante a semana, eu assisti os dois jogos. Eu assisti São Paulo e Portuguesa. Que o São Paulo ganhou quatro a um. Estava conversando com o Mazola Júnior, que foi dispensado hoje no português. Ele caiu nesse jogo. Caiu nesse jogo. É, contra o Água Santa. E eu assisti o Corinthians contra o Guarani. E o Corinthians contra o Guarani, depois que fez uma partidaça, uma partida técnica, uma partida convincente. O Guarani fez um gol a um minuto de jogo. Ele se recuou, trancou. Eu estava assistindo o jogo com alguns amigos, eu falei, Guarani vai perder o jogo. Pô, mas saiu na frente por isso. Não podia fazer gol a um minuto. Verdade. E o Corinthians fez uma grande partida, comandado pelo Renato Augusto. E ontem também. Só que eu não gostei dos últimos 20 minutos do Corinthians. Sim, eu também não gostei. Modificação errada, tirando o Iroalberto. Ele aceitou o São Paulo, né? Aceitou o São Paulo. Poderia ter te dado empate hoje. Eu digo mais, hein? Se esse jogo tem mais 3, 4 minutos, termina 2x2. Aquela coisa do futebol modelo, jogar com a linha baixa, né? Que você joga lá praticamente dentro da sua área com a marcação. Cori jogou assim o tempo todo. Não passava do meio de campo. Verdade. O Luciano entrou depois, entrou muito bem. Aliás, eu não sei o porquê que deixa esse menino fora. É, o Rogério disse que porque ele vinha de 4 jogos. É a mesma coisa. O melhor jogador do time... Jogo passado, o Galopo... Você vai jogar num clássico em casa, ficar no banco... É, outra coisa também. O jogo passado, o Galopo fez gol. Foi o melhor jogador em campo e nem convocado foi. Não, o Rogério... Ah, tem mais de 5. Ué, quem é o melhor dos 5 que ele convocou? Ele venda, ele venda. O Galopo não estava numa boa fase? Por que que nem convocado foi para o jogo? É, brincadeira, não dá pra entender. Mas o Corinthians correu o risco ontem. No fim do jogo, correu o risco. E ele correu o risco, quando estava 2x0, ele teve chance de fazer o terceiro. Teve, teve. Ele poderia ter feito o terceiro e ter resolvido a partida ali. E no final o jogo foi com emoção. E houve um momento do jogo, a hora que ele tirou o Yuri Alberto, o Yuri, ele segura o time. Também acha, ele é importante ali. Ele é jogador forte, de movimentação. Ao fazer isso ele trouxe o São Paulo mais pra cima ainda. Ele trouxe um pouquinho mais, mas já era o tempo do jogo, já estava corrido. 30. Mas aí ele trouxe mais ainda o São Paulo. Ele reforçou um pouquinho mais ali a meiuca, né? Mas ele trouxe mais que ele colocou o Paulinho, né? Que é um jogador que marca mais e o Paulinho que está voltando depois de 8 meses. Mas ele voltou pra tentar dar condição de jogo pro Paulinho, né? É, também acho. Mas arriscado, Arthur. Num clássico você está ganhando. Mas estava 2 a 0. Mas estava em cima. É muito arriscado. Entendeu? Agora o que está jogando esse tal de Roger Guedes e calou a boca de muitos que falavam que o problema do relacionamento entre Roger Guedes e o português, o Vitor Pereira, era o Roger. E ele está mostrando que é um jogador de qualidade, fez o que fez, botou o tal do lateralzinho do São Paulo, na roda. Como é que chama lá o Zé Ruela? Não, não é o Zé Ruela. É o Rejoel. Zé Ruela. Dá uma risada. Zé Ruela em campo. O Rejoela. É o quarto lateral do São Paulo. O torcedor está no pé dele, hein, cara? E esse não joga mais em São Paulo. E eu, particularmente, estou torcendo muito pelo Lázaro, treinador do Corinthians. É verdade. Porque, pra quem não sabe, o Lázaro é filho do Zé Maria. Zé Maria. O Zé Maria foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Campeão do mundo com a seleção brasileira, na reserva do Carlos Alberto, em 1970. E um dos jogadores de maior referência com a torcida corintiana. José Maria Rodrigues Alves. E o Lázaro é filho do Zé Maria. O Zé Maria chegou a ser treinador do Corinthians por algumas partidas. E eu torço pro Lázaro se firmar como treinador. Poi, e esse time do Corinthians, dá pra pensar em alguma coisa? Algo maior pro campeonato brasileiro, por exemplo? Eu acho que vai brigar. É a mesma pergunta que eu fiz em relação ao Palmeiras e Flamengo. Vai brigar na parte de cima da tabela. Tá. Na parte de cima. Agora, quanto a brigar pelas primeiras posições, assim, no começo, eu acho que vai ser difícil. No brasileiro? Você acha que vai ser difícil? Eu acho que já deu alguma coisa ainda. Eu acho que não tá ainda. Não, lógico. Trazer vai alguns jogadores. A não ser que o Lázaro faça um pouquinho mais do que esse time tá jogando hoje. Não, precisa ver o que virá de jogador. Mas então, é isso que eu... Porque hoje, hoje, analisando o Corinthians hoje, dificilmente ele vai conseguir brigar com o Palmeiras e o Palmeiras. Ah, mas ainda na briga com o Palmeiras, no regulamento do Campeonato Paulista, eu vejo o Corinthians com condição de ser campeão paulista. Mas eu acho o Paulista, Arthur, eu acho outro tipo de competição em relação ao Campeonato Brasileiro. Acho que é o Campeonato Curto, né, que depois que passar essa fase vira aquele mata-mata lá, então, de um jogo só. Então, é outra conversa. Agora, o Brasileirão, não. Ele é muito longo. Apesar de terem no meio a Copa do Brasil, Libertadores, mas são elencos bons que os dois times têm. Flamengo e Palmeiras são elenco grandes. Eu acho que dá pra melhorar, pra pensar um pouquinho mais lá em cima da tabela. Arthur, o que prospectar pros times da região, pros próximos campeonatos aí? Dá pra melhorar um pouquinho aqueles clubes que não vinham muito bem em competições? Clubes que estavam prospectando até uma paralisação das suas atividades. Dá pra prospectar alguma coisa pra esse início de ano do futebol paulista? Eu vejo de uma maneira positiva o início do ano pra região que nós estamos falando em sinal aberto, em cidades importantes do interior. Só um detalhe, pai. Só tô preocupado com o 15 de Piracicada. 15, eu também tô. O 15 é muito grande pra ficar na 2. O 15 tem que subir. Pois não, pai. O Leão Barbarense tá com uma chance muito grande de voltar. Ah, que maravilha. Que maravilha. Leão Barbarense, ele é muito bom. Seria maravilhoso, hein? O Mugimirim eu não acredito. Eu não acredito com o Mugimirim. Nós estamos também em sinal aberto pra Mugir e Guaçu. Seria legal também, o Guaçuano, voltar ao profissionalismo. Eu acredito que a partir da próxima temporada, com a B1 e com a B2, clubes aqui da região, até mesmo descalvado, possa voltar a ter equipes profissionais. O Guaçuano chegou a disputar a 3. Agora, me preocupa o 15 de Piracicaba. Vejo a situação muito positiva em Rio Claro, tanto com o Velo como com o Rio Claro. A Inter de Limeira recuperando o campeonato paulista. Agora, Lemense, é uma dúvida, uma incógnita. Vamos entender como é que vai ser o Fael Júnior no comando do Lemense a partir de agora, estruturando o Independente pra Série B. Paulista, o Independente é um time forte nessa divisão. Falando do 15, o Arthur falou da importância do 15 estar na primeira divisão do Paulista. Eu acho que tão importante seria ele estar na B do Brasileiro. Seria muito legal ver o 15 disputando uma Série B. Também acho. Eu acho que merece Piracicaba. Também acho. Em 1998, eu vi jogos da Série B em Piracicaba, no Barão da Serra Negra, no estádio. Em 1998, jogos fantásticos. Quando o 15 ficou entre os quatro primeiros colocados. Aliás, se fosse no regulamento atual, o 15 teria subido. E esse ano, o 15 disputa a Série D. Espero que dispute pensando no acesso. É verdade. E você que está acompanhando a TV Conecta, faça com que esse programa, a divulgação desse programa, chegue nos seus amigos também. Você que não conhece a Rede Conecta de televisão, passe a acompanhar toda a programação da Rede Conecta também. Não só esporte, mas também é um dia inteiro de programação voltado pra você, família. Realmente eu convido você a participar e assistir toda a programação da Rede Conecta. Você pode também assistir através do YouTube, né? Youtube.com.br TV Conecta Oficial ou através do facebook.com.br TV Conecta BR. Essas opções pra que você possa acompanhar toda a Rede Conecta de televisão que veio como opção, veio pra ficar e veio pra mudar realmente o jeito de se fazer televisão aqui no interior do estado de São Paulo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Arthur, grande abraço a você, obrigado pelo carinho. Segunda-feira estaremos aqui de volta repercutindo os assuntos. Sempre nas segundas-feiras, a partir das 21 horas, aqui na TV Conecta, Rede Conecta, falando pra cidades importantes do interior de São Paulo e valorizando o futebol. Como é gostoso debater, falar de futebol, principalmente de futebol do interior de São Paulo e todas as informações você tem no portal Futebol Interior. Futebalinterior.com.br, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Muito obrigado. Grande abraço, Arthur Poi. Grande abraço a você também. Obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Nós estaremos nessa, nesse dueto aqui, nós estaremos todas as segundas-feiras. Rodaremos apenas o terceiro convidado também. Cada semana nós teremos um comentarista esportivo diferenciado. Obrigado, obrigado. Você está convidando o pessoal para nos acompanhar pelo Facebook e YouTube. Olha que legal a tecnologia. O DS, o DS Souza, um grande amigo que nós temos lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, está nos acompanhando pelo Facebook. Que legal. E as segundas-feiras eles têm um bate-bola lá. Eles têm um grupo de ex-jogadores e ele me mandou uma foto que ele está com o Cacá. Está ruim, né? Simplesmente com o Cacá. Ele falou assim, meu centroavante. Ele é goleiro. Pô, o DS, você é goleiro com o Cacá de atacante e o Clebão é o zagueiro dele. Olha que beleza. O Clebão é esse Palmeiras. Aí é fácil, né? DS, obrigado pelo carinho sempre. É um cara que está sempre conectado com a gente, acompanhando o trabalho nosso. Obrigado e um abraço a todos da Flórida. Guilá, um prazer imenso voltar a trabalhar com você, estar ao seu lado, falar de futebol. A gente adora futebol. Recípio que é mesmo. E está com saudade disso. O Arthur, a gente está sempre se falando, sempre se vendo aqui. E sempre agradecer o Arthur pela oportunidade que ele sempre está me dando. Todo lugar que ele está, ele está ali levando o pó e junto. Eu agradeço a ter uma consideração pelo Arthur Eugênio, que ele sabe disso. Eu falo toda vez e a gratidão é eterna mesmo. Porque o Arthur é uma das pessoas da minha vida que profissionalmente me colocou onde eu estou. Ele não está em lugar nenhum em termos de profissionalismo, porque a gente não tem vaidade, né? Mas onde estou graças a esse cara aqui. Com certeza. Esse é fera, esse é parceiro. Valeu, Poi. Grande abraço a você e todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que na próxima segunda-feira estaremos de volta. Tenham todos uma ótima noite. Até segunda. Tchau. Tchau.